Olá a todos, meu nome é Mayra Rubia Silva Castro, eu sou química formada pelo Instituto de Química da Unesp em Araraquara, possuo mestrado em Engenharia Mecânica pelo ITA em São José dos Campos e doutorado em Engenharia de Materiais pela Université des Allandes em Zabruc. Durante o meu mestrado no ITA, eu já pensava em fazer um doutorado onde eu aprendesse, me aprimorasse em uma técnica específica ou trabalhasse com um tema de pesquisa pouco conhecido ou explorado no Brasil. A minha estratégia na época era possuir um diferencial de um conhecimento inexistente no Brasil para que após o doutorado eu pudesse regressar e obter uma boa posição no mercado de trabalho. E para nós químicos, a Alemanha é um centro de referência, ela possui muitos prêmios Nobel na área, grandes indústrias químicas e farmacêuticas conhecidas mundialmente, além de publicações científicas e patentes de alto impacto. Então, com isso, comecei a procurar na internet as pesquisas sendo realizadas na área de ciência dos materiais, aqui na Alemanha, que ciência dos materiais era o tema com que eu já vinha trabalhando desde a iniciação científica. Então, encontrei o website do INM, Leibniz Institut Frianoia Materiale, em Zabruc, que utilizava a nanotecnologia para obtenção de novos materiais. Então, sem conhecer ninguém na instituição, escrevi um e-mail perguntando sobre as possibilidades de doutorado. Tive a sorte de começar a trocar a correspondência, então, com um professor, e escrevemos o projeto de pesquisa juntos. O mesmo foi aprovado e ele foi financiado em parte pelo DAAD, que é a agência de fomento alemã e, em parte, pela associação Leibniz, do qual o Instituto INM faz parte. E, após o doutorado, eu, ao invés de seguir a carreira acadêmica, decidi-me por publicações e escrita científica. Então, com isso, mudei-me de Zabruc para Heidelberg, onde é a sede de Spring of Elag. Na época era conhecida como Spring of Elag, hoje é conhecida como Spring of Nature, após a nossa fusão, há alguns anos atrás, com o Nature Publishing Group. Eles viram em mim um potencial de abrir caminhos e eu vi naquilo também um grande potencial de poder ajudar o Brasil, a pesquisa brasileira, a ser publicada da forma como merece ser publicada, num grande editorial como Spring of Elag. Nesse meu trabalho como editora científica, eu interajo com cientistas de todo o mundo, conhecendo mais sobre seus temas de trabalho e publicando seus trabalhos na forma de artigos científicos ou livros. Claro que eu tenho uma ênfase grande no Brasil, vários autores e editores brasileiros, nos quais também nós possuímos a vantagem de falar, conversar e discutir em português. Eu acredito que o fato de sermos brasileiros, entendermos a cultura brasileira, entendermos a forma como os brasileiros pensam, como os brasileiros trabalham, isso é uma grande vantagem. Apesar de eu estar baseada no nosso escritório em Heidelberg, aqui na Alemanha, eu sou o ponto de contato para os autores do Brasil e da América Latina em publicações na área de ciências aplicadas. Também trabalho diretamente com associações e sociedades brasileiras na publicação das suas revistas científicas, das suas séries de livros e participo de eventos sobre escrita científica, sobre como publicar seu trabalho conosco, entre outras. Eu, particularmente, também tenho interesse em como transformar toda essa informação que nós publicamos em conhecimento para aqueles que tomam decisões políticas, seja transformando a linguagem científica que nós utilizamos para algo que seja do seu entendimento ou utilizando os meios corretos de divulgação dessa quantidade massiva de informação importante e relevante que nós publicamos. Uma das minhas palavras preferidas em alemão, eu acho que é Bauergefühl. Bauergefühl, eu acho único. Eu acho que pode ser traduzido em português como intuição. Mas Bauergefühl é mais literal, é bem ao pé da letra mesmo. É realmente aquela sensação que tem dentro do estômago na hora de tomar uma decisão para saber se vai ou se não vai. Legenda Adriana Zanotto